Confira agora como realizar a sua avaliação final de ciclo. Assim que você estiver apto a realizar a avaliação final de ciclo, ela vai estar disponível no portal virtual do seu programa. Para acessá-la, realize o login no ambiente, selecione o programa no qual está inscrito e então clique na opção Avaliação no menu. Uma vez iniciada a avaliação, você não precisará respondê-la num único momento. As suas respostas são salvas sempre que uma alternativa é selecionada e você poderá retornar do ponto onde parou. O prazo máximo para encaminhar a sua avaliação é a data limite de encerramento do seu programa. E para ter direito ao certificado, é necessário ter um mínimo de 60% de acertos. A certificação é chancelada pela sociedade científica responsável pelo seu programa e pode ser utilizada como horas complementares, pontuação em concursos e progressão salarial, conforme regras de cada instituição. Nos programas de medicina, o certificado concede ainda até 10 pontos para atualização do título de especialista. Se houver necessidade, você poderá solicitar uma segunda tentativa de realizar a avaliação, prevalecendo sempre a última nota. Ao final, será gerado um número de protocolo que confirma o envio das suas respostas ao sistema do CECAD. Caso você não visualize o número de protocolo ao finalizar esta ação, entre em contato imediatamente com a nossa central de atendimento. Boa avaliação!